Moamad deu poder às mulheres. A mulher desempenhava um papel muito importante na sociedade, pois se encarregava de alimentar e educar as novas gerações que no futuro formariam a comunidade. Deu poder à mulher muçulmana para que desempenhasse um papel mais ativo na sociedade, sem reduzir o papel do homem. Ainda que superiorizasse para a mulher a tarefa de educar os filhos e conceder-lhes o bem-estar, a mulher também trabalhava e participava na vida social e política. Moamad sempre consultava suas mulheres sobre os temas referentes à comunidade. Moamad pedia às mulheres que preservassem, como faziam os homens, o respeito e os valores islâmicos como parte das leis islâmicas. Entre seus esforços para destacar o papel da mulher na sociedade, Moamad dedicava vários dias da semana na educação da mulher. Exigia-lhes que participassem em acontecimentos e celebrações islâmicas e congregações para a reza. Inclusive as serventes da casa podiam ajudar a Moamad, falar com ele e pedir-lhe ajuda ou um conselho.